Na verdade são dois casos distintos abordados nesta noite pela equipe da DERF, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis. Este primeiro caso que vocês observam nas imagens registrado na rua José Barriga, quando então houve a denúncia de que funcionava ali uma boca. Os policiais chegaram, abordaram a pessoa, que é exatamente esta que aparece no vídeo, a Silvanete Mendes de Souza, que tem 39 anos de idade. Na casa foram encontrados esses potinhos, mostra pra gente, Cléber, são potinhos, todos eles estão recheados com esses adornos aí. Alguns são brincos, outros anéis, são bijuterias, é o que podemos perceber, todos encontrados lá na casa da Silvanete. Além disso, uma certa quantia em dinheiro, em cédulas de 10, 5 e 2 reais. Pois bem, daqui a pouco a gente volta aí. Vou mostrar aqui, ó, outro caso é esse aqui. Esse já registrado no residencial Azaleia. A casa é do Marcos Vinícius Silva Torremoxa. Lá também funcionaria uma boca de acordo com denúncia anônima oferecida aos policiais da DEF. De fato, foram encontradas lá na casa essas porções do que aparentam ser cocaína e maconha. As cédulas em 50, 20, 10, 5 e 2 reais são os valores. Aqui, a balança de precisão, tudo indica equipamento utilizado aí pra comercialização do entorpecente. Além disso, o plástico filme, né, que é usado na embalagem. Quando então a substância entorpecente é subdividida, né, é feita aí em pequenas poções, então, pra alimentar o vício daqueles que procuram pela boca. Mas, o que chama atenção em tudo isso aqui, claro que tudo chama atenção, né, mas o fato curioso é que, na casa da Silvanete, volta pra gente então, Kleber, no caso da Silvanete, lá na casa dela, os policiais não encontraram droga, né, chegaram lá, não tinha droga. Pô, a denúncia é de tráfico de entorpecente, mas não tinha droga, então, como caracterizar o tráfico? Pois bem, os policiais trouxeram a Silvanete e trouxeram os potinhos aí, né, com os brincos, com os anéis, enfim. E segue investigação, é vida que segue e é exatamente aí que chega a surpresa, na vida que segue. Tinha droga, né, mas onde estava essa droga? Exatamente, aproximadamente duas semanas atrás, nós direto recebendo essa denúncia de droga, fomos até essa residência, lá reviramos tudo e não achamos droga. Chamamos um policial feminino, ela revistou a Silvanete e também não achou nada. E hoje, de novo, nós fomos a essa residência, chegando lá, achamos esses potinhos aí de semi-joias e achamos estranho, uma boca de fumo com todos esses potinhos de joias. Pois bem, trouxemos a Silvanete pra cá e foi quando a gente começou a entrevistar e nós percebemos que ela ajeitava muito o cabelo. Então, nós... Ela preocupada com o penteado. Exatamente, ela mexia, mexia na xuxinha, então nós fomos observar diretamente a cabeça dela e a nossa surpresa, em todos esses anos de polícia, essa é a primeira vez que eu vejo o traficante guardar o entorpecente dentro do cabelo. Assim que nós abrimos, tiramos ali a xuxinha do cabelo dela, foi possível essas pedras aí de pasta base, de cocaína, começou a cair da cabeça da Silvanete. Olha, mostra pra gente, Kleber, então. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito poções, oito pedras. E são oito tamanhos diferentes, né? Vai na ordem crescente ali, ó. Desde a pequenininha pra maiorzinha até a grandona, né? Oito pedras dentro ali, né? Enrolado ali, emaranhado aos cabelos da Silvanete. A gente já viu a mulherada usar até o águas genital, né? Pra esconder droga, né, Ferreira? Mas no cabelo... Exatamente. O cabelo dela ali em cima faz tipo um ninho ali, um ninho de coruja, e é ali que ela guarda esse entorpecente. Então, se não fosse esses potinhos aí com as semijóias, outras vezes a gente deixaria a Silvanete lá. Mas nessa vida tudo a gente aprende. Então, dessa vida a gente aprendeu com a Silvanete. Mais um esconderijo, mais um local pra esconder o entorpecente. Quer dizer, eles estão sempre mudando, né? Sempre criando. E a polícia tem que estar sempre com um passo à frente. Exatamente. A gente sempre aprende. Então, eu pediria pra você que foi vítima... Até agora a gente não conseguiu localizar o proprietário da semijóias. Se você foi vítima de furto ou de roubo, por gentileza, nos procura até a DERF. E vale salientar que cada potinho tem um número e cada potinho é um tipo... É um modelo, né? Exatamente. Agora, pode ser, inclusive, que a Silvanete não tenha praticado o furto desses produtos. Isso aqui pode ser também, é claro, moeda de troca. Exatamente. O indivíduo furtou isso aqui, foi na Silvanete, trocou. E a Silvanete, a partir da hora que você vem aqui reconhecer o seu objeto, mais um crime pra Silvanete, ela entra na receptação. Agora, no caso do Marcos, o Marcos Vinícius, ele já é reincidente, né? Exatamente. O Marcos Vinícius já é conhecido. E outra vez, direto, várias denúncias chegando aqui na DERF de tráfico de droga, a vizinhança não aguentava mais. Então, nós fomos até a residência do Marcos Vinícius. E a nossa surpresa também, que foi localizado maconha, foi localizado cocaína, balança de precisão e essa quantidade em dinheiro. E daí, dessa vez, ele fica um pouquinho lá, guardado? Como que é? O Marcos Vinícius agora está sendo autuado por tráfico também. É a nossa esperança que sim, que ele pelo menos dê um alívio ali no bairro Azaleias. O Marcos Vinícius já é um alívio ali no bairro Azaleias.